Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar com mais um filme que eu assisti na ida, né? Na minha viagem aí que eu fiz pra Europa, então na ida, no meu 14 horas de voo, eu acabei assistindo muito filme e esse é mais um deles que eu vou comentar, ainda não estreou no Brasil pelo que eu vi e é um filme irlandês com um elenco aí misturado de várias nacionalidades e é nada menos do que excelente. Eu vou contar então a história sem spoilers pra vocês e depois eu vou entrar com spoilers, combinado? Aisha é um filme que fala sobre imigração, ele tem direção e roteiro do Frank Belly que é, né, um profissional irlandês e a gente vai conhecer a Aisha Ozagi ela é interpretada por ninguém menos do que Letitia Wright, sim, se você lembrou de Wakanda Wakanda Forever é ela mesma e gente, como essa menina trabalhou bem nesse filme ela faz o papel de uma nigeriana, essa nigeriana saiu da sua terra natal após o pai dela ter sido assassinado a mãe e ela terem sido seguidamente estupradas e terem queimado toda a sua casa parece cruel e é, mas é a vida de milhares e milhares ou milhões e milhões de pessoas que saem dos seus países após passarem por situações inimagináveis de completo terror e que tentam encontrar em outro país uma salvação mas que são tratadas com indiferença e principalmente um descaso pelas autoridades a Aisha já vive há algum tempo na Irlanda, ela vive tentando obter a sua autorização de residência permanente e ela passa por um processo que é muito complicado, até para a gente entender assim o que é o processo da Irlanda, ela é colocada numa casa onde moram diversos imigrantes que estão com o mesmo estágio dela ou um pouco mais acelerado ou um pouco atrás e ali ela segue regras rígidas, ela não pode sair, ela não pode levar acompanhante ela tem horários específicos, inclusive ela passa por algumas maldades pelas pessoas que têm um poder ali e zero sensibilidade com aquela situação dela como se ela fosse um verdadeiro lixo humano o que ela não é, ela só está afim de uma oportunidade, de uma vida digna e segura num país que ela tentou emigrar ali a gente também vai perceber que algumas pessoas que têm carinho com ela e outras não têm ela chega a retirar a comida que ela trouxe de fora e tal, porque não pode comer enquanto isso ela vai fazer amizade com um policial que toma conta ali do local que é o Connor Healy, né, que é o Josh O'Connor então ele é um cara bem bacana que vai fazer amizade ali com ela o que é meio contra aqueles policiais que tratam eles com muita diferença como se fizessem um imenso favor de estarem ali ainda não os humilhando mais do que já estão só pelos olhares e comentários a Aisha trabalha como cabeleireira num salão e ela segue ali todas as regras que são necessárias para obter a sua residência permanente legalizada a gente vai ver que existem vários empecilhos e isso é muito duro o filme, gente, é muito emocionante, ele trava ali uma batalha, né, que a gente tem diária com essa questão da imigração nos países, principalmente na Europa onde a gente tem ali um grande número de residentes africanos que fogem ali da sua casa, né, em busca de uma vida melhor, digna e de mandarem dinheiro para seus familiares que buscam uma oportunidade digna de terem a vida que merecem mas que são vistos ali com descaso, na verdade, com um olhar muito desumano e que é uma questão muito grande que está sendo abordada diariamente mas realmente sobre a Irlanda eu ainda não tinha muito conhecimento minha nota para esse filme é de que ele é excelente vamos entrar aí com algumas spoilers nessa história o que vai acontecer diversas vezes que a gente vê também é o tratamento que a mãe dela dá a ela é como se ela fosse obrigada a mandar dinheiro a mãe dela é extremamente insensível com ela ainda que a gente saiba que mãe é sagrada, que a gente deve muito a nossa mãe a maneira como a mãe dela a trata e ela tenta tapar o sol com a peneira de que ali está sendo melhor do que realmente é quando ela é transferida ou quando passa por diversas situações a mãe tem zero sensibilidade com ela, carinho, empatia ela só fica cobrando que ela seja logo legalizada e que ela mande a quantia que ela costuma mandar para sustentar ali a sua família a gente já viu isso em outros filmes, é uma questão muito dura porque a gente vê ali o quanto aquela pessoa está passando e enquanto a família está só o vendo como um grande número a gente chegou até, eu falei até sobre isso com um filme que acho que era o Oloturê que era até sobre prostituição então essa não, a Aisha não é prostituta ela trabalha no salão e ela vai se envolvendo com esse policial que a princípio é uma amizade muito bonita mas depois vai sim, como a gente já espera, vai se transformar num romance ainda que a história não apresente para a gente o final o que aconteceu de verdade a gente fica com uma esperança ali, com uma ponta de esperança que aquela mulher tenha o seu tão merecido final feliz ela demonstra por diversas vezes que ela é uma mulher extremamente trabalhadora ela não está pedindo nenhum favor ela está só querendo ter uma vida bacana num país que ela conseguiu entrar e que ela quer estabelecer a sua residência para viver com dignidade e principalmente sem ter que ficar correndo da polícia mas o olhar que as pessoas têm sobre ela tanto os advogados quanto os oficiais ali que cuidam naquela casa é um olhar muito de desdém como se ela não merecesse isso como se ela fosse uma intrusa e ela estivesse ali somente porque ela quer não como se ela estivesse se sentindo bem é aquela pessoa que nunca fez isso porque queria mas sim está fazendo isso porque precisa então há uma grande diferença entre querer e entre precisar para o nível ali de sobrevivência eu super indico esse filme a atuação dessa moça foi nada menos do que extraordinária de arrancar lágrimas e é um filme que está bem em voga porque a gente tem aí várias questões de imigração com guerra, com proibições, enfim é sempre uma questão que não termina e a gente tem sempre que ter um olhar mais aberto do que somente ver os imigrantes como pessoas que querem obter o que não tem direito ou como pessoas que entram para fazer coisas erradas não, a gente precisa estudar um a um e separar sempre o joio do trigo eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau